E aí galerinha, tudo bom? Espero que vocês estejam todos bem, vocês que curtem o meu canal aí, o prazer, meu nome é Miguel Silva, eu sou do canal Miguelito Online, sempre fazendo vlogs, o canal tá muito bacana, tem muito vídeo que eu tô produzindo aí, que já já vai, vou, vou postar aí no canal, mas esse aqui é um vídeo que eu quis fazer por um indignação, um momento de tristeza meu, que eu passei, né, quero deixar, dizer a você que você já deixa o seu like aí, já me ajuda muito, deixa lá o likezinho, ajuda muito o canal. E se inscreve, por favor, no canal, porque também ajuda bastante o canal, né, e tem muito vídeo massa, muito vídeo bacana aí, sobre onde o lugar onde eu moro, Recife, curiosidade de Recife, tem muito vídeo sobre, é, várias coisas, eu não vou dizer porque você fica surpresa, vai ser surpresa, tá, mas esse vídeo é o seguinte, eu quero falar um pouquinho sobre o racismo, porque hoje eu presenciei uma cena de um ato racista que me deixou muito chocado e muito triste, por que chocado, Miguel Silva? Porque estamos em pleno século XXI, cara, onde todo mundo deveria estar se respeitando, onde todo mundo passa por situações difíceis na vida, onde existe crise financeira, onde existe várias coisas na vida, situações difíceis, situações boas, cara, estamos em pleno século XXI, não estamos no tempo dos escravos. Hoje, dentro de um supermercado, cara, uma senhora de cor escura, entrou dentro do supermercado com uma roupa meio deslechada e me pediu pra me pegar um produto na prateleira, eu peguei esse produto, porque eu sou mais alto, eu sou 1,87m, e essa senhora, cara, ela pegou esse produto, saiu após mim assim, esbarrou numa outra senhora mais branca, mais clara, uns 30 anos, e essa senhora pegou um pano dentro da sua bolsa, um pano, um lenço, e se limpou. Cara, a mulher simplesmente pegou um pano e se limpou, por que? Por que? Por que a senhora estava imunda? Por que? Eu não entendi, eu não consegui entender, depois eu olhei assim e fiz, caiu a ficha. Simplesmente ato racista. Não sei se foi porque a senhora era escura, ou se porque a senhora estava com uma roupa deslechada, não sei. Foi um ato racista. E ali na hora eu fiquei enojado com a situação, fiquei repugnado com aquilo, eu falei, como que pode? Nos dias de hoje uma senhora agir dessa maneira com outra senhora? Então assim pessoal, se você tem a sua opinião sobre o negro, sobre o índio, sobre o branco, sobre o rosa, sobre o azul, não me importa. Respeito a sua opinião. Respeito muito a sua opinião. Mas eu particularmente, eu particularmente, com críticas ou sem críticas, eu odeio o racismo. E racismo não é simplesmente por cor. Existe racismo por tudo. Não é só por cor. É por tudo, cara. É por tudo. Hoje em dia o pessoal tem racismo por tudo. Com gays, com homossexuais, com lésbicas, com negros, com índios, com brancos, com albinos, com rosa, azul, preto, vermelho. E isso é desnecessário. Somos seres humanos irracionais. Devemos respeitar uns aos outros. É tão lindo quando você vê o respeito de um ser humano com o outro. É maravilhoso isso. Mas aí eu presenciei esse ato, essa cena. Fiquei muito triste. Fiquei muito chocado. E resolvi fazer esse vídeo por desabafo. Pra vocês entenderem o que ainda acontece por aí. Se você não presenciou ainda um ato racista, é muito chato quando você presencia um ato racista. Porque você fica triste com o que o ser humano ainda é capaz. Agora eu imagino o que esse pessoal não sofre por aí com essas pessoas que ainda tem coragem de se pancar por racismo. Eu sou do tipo que respeito a opinião de todos. Eu respeito o homossexual. Eu respeito aquela pessoa que gosta, que tem as suas opiniões. Eu respeito tudo. Eu respeito o negro. Eu respeito o ruivo. Eu respeito o albino. Eu respeito o branco, o índio. Porque é assim que devemos agir. É dessa maneira. O mundo só vai pra frente desse jeito. Mas, infelizmente, ainda existe racismo no mundo. Existe racismo no seu bairro. Existe racismo no meu bairro. O racismo tá do lado da gente. E é uma coisa triste, porque não deveria estar existindo. Mas, infelizmente, acontece. Então, isso foi um desabafo meu. Espero que você tenha entendido o meu lado. Faz o seguinte. Dá um like aí no meu vídeo, por gentileza. Comenta aí embaixo se você já passou por alguma situação de racismo. Ou, sei lá, critica. Se quiser criticar também. Eu respeito. Comenta aí se você já presenciou. Se você já foi até vítima do racismo. Então, assim... Se inscreve no canal. Me ajuda bastante aí. Obrigadão, pessoal. Eu agradeço muito a vocês que estão assistindo o vídeo aí. Tomou seu tempo aí pra assistir esse vídeo. Obrigado mesmo. Valeu. Tchau.